Não é preciso tirar a Europa do nosso currículo, não é preciso tirar Estados Unidos, mas é preciso incluir as muitas Áfricas que fizeram esse país. Então, isso me impressiona muito no nosso currículo, na nossa história, como a nossa historiografia é ainda muito europeia, colonial, masculina, e como a gente precisa alterar isso, não é? Como é preciso buscar outros repertórios, buscar outros personagens, outros protagonismos.